O relacionamento é o que você tem de mais precioso. O relacionamento proporcionou esse encontro nosso aqui. Então, relacionamento é o precioso. 20% de qualquer coisa é talento, 80% é relacionamento. O empenho que eu tinha até naquele degrau não só me conduziria a resultado baseado naquele nível de empenho. Esforço mediano, resultado mediano. Esforço extraordinário, resultado extraordinário. Foi o período que eu entendi que eu tinha menos tempo e que eu precisava ter o mesmo conhecimento que os demais. Quando se nasce na condição que eu nasci, o sucesso nosso é outro. Não pegar num fuzil já é ser bem-sucedido. Não ser o próximo corpo estendido no chão já é ser bem-sucedido. A sua mãe não ter que te visitar em uma penitenciária já é ser bem-sucedido. Os nossos primeiros milhões é isso. Sair da fome, da miséria, da escassez, isso já é milhão na conta para quem nasceu na realidade que eu nasci. Então, tem duas maneiras de ser milionário. Uma delas é propriamente tendo um milhão de reais em nota lá na sua conta. Outra é nascendo na condição que eu nasci e chegar aos 40 pela porta da frente. sem ter pisado na bola comigo mesmo e ter proporcionado ao meu pai aquilo que eu não queria que a minha filha proporcionasse a mim. Então, era o primeiro milhão. E eu passei muita dificuldade na vida. E um dia eu cismei que eu queria comer carne, só fazendo um link rápido como eu comecei. Eu cismei isso aos 7 anos de idade que eu queria comer carne, né? Porque a minha condição era muito adversa. Meu pai comprava o básico e o básico nem sempre era... vinha o que a galera comia, né? Era o básico mesmo, macarrão, feijão, arroz. A ideia era matar a fome e não satisfazer a vontade, né? Você vai comer o que tem e ser grato por ter aquilo na mesa. E aí, um dia, eu tive curiosidade de conhecer carne. E aí, eu perguntei na escola, os meus amigos estavam falando sobre carne, o que era aquilo, eles riram de mim. E aí, quando alguém ri de você, você tem duas possibilidades. Achar, cara, realmente eu sou um bobo mesmo, achando que carne é pra mim. Ou fazer daquilo uma injeção de âncer. Falar, peraí, cara, por que estão rindo de mim? Por que alguém tem acesso a algo que eu não tenho? E eu fui pra segunda opção. Fui pra casa, perguntei pra minha mãe o que era carne. Ela falou, cara, é uma parada. Me explicou o que era e falou que não fazia parte do cardápio básico de quem nasceu na realidade que eu nasci. E aí, eu falei, e o que eu tenho que fazer, mãe, se eu quiser conhecer essa tal carne? Ela falou, você tem que ter dinheiro. E pra ter dinheiro, você tem que trabalhar. Só que você tem sete anos de idade, ninguém vai te empregar nessa idade. Eu falei, não, mãe, então não tem problema. É só eu trabalhar que eu chego esse tal dinheiro e eu chego a carne. Ela falou, não, se você chegar no dia, se chega o que você quiser, inclusive carne. E aí, eu falei, tá, então eu vou trabalhar. E aí, plantei minha primeira horta com meus irmãos, que era o que dava pra fazer no mercado no lugar que eu tava, plantar uma horta mesmo de alface, couve, almeirão. E aí, fui pra rua vender alface e consegui comer meu primeiro pedaço de carne. Só que quando eu comi meu primeiro pedaço de carne, eu tinha lembrado que na minha rua tinha um cara que tinha um quixute. Você lembra do quixute? Eu usei, usei o quixute. E aí, esse garoto tinha um quixute, eu não tinha. E aí, eu percebi que se eu conseguia comprar a carne, eu conseguia também comprar o quixute. Aí, quando eu cheguei no quixute, eu consegui, eu vi que eu dava pra comprar também a conga, que era acima do quixute. Eu comecei a entender que bastava eu ter um desejo e disposição pra fazer qualquer coisa dentro de um viés de honestidade pra alcançar aquele desejo. E eu descobri isso na venda, aos 7 anos de idade. Não é que eu queria ser vendedor. Eu queria comer carne. Só que quando eu consegui vender alface, couve e almeirão, o mundo me apresentou na tora à venda. E aí, eu comi carne, eu calcei o quixute, eu calcei a conga, e aí eu descobri que a mágica era essa. Eu traço um objetivo, eu traço um planejamento pra alcançar esse objetivo. E aí, comecei a sonhar outras coisas, ter minha roupa própria, comprada nova, porque eu nasci numa realidade onde o meu irmão mais velho, a roupa era comprada pra ele, depois a roupa passava pra minha irmã, depois essa mesma roupa passava pra mim, e eu tinha que cuidar dessa roupa porque eu tinha mais dois irmãos mais novos do que eu. Então, na realidade que eu nasci, a roupa vai trocando de pessoas dentro de casa. Não se compra roupa nova pra todo mundo. E aí, eu falei, quero comprar as minhas. E aí, eu comecei a vender. Pitanguí, foi um lugar que eu nasci, em Minas. De lá, eu mudo pra Belo Horizonte. Falei, cara, numa cidade maior, eu vou ter mais possibilidade. Quando eu desci na rodoviária de Belo Horizonte, eu pensei, caraca, tem gente pra caramba, vou vender verdura pra caramba nisso aqui. E aí, eu percebi que dava pra fazer outras coisas em Belo Horizonte. E aí, depois, eu me mudo pro Rio de Janeiro pra vender bala no trem, pra vender água na praia. E aí, vendendo água na praia, num dia comum, com a minha caixa de isopor, eu sempre muito observador, falo pra caramba, né? Sempre li muito a partir de 97. Meu pai sempre me falou que o mundo se divide em quem tem, quem não tem conhecimento. Então, eu li muito a partir de 97. Mas no anonimato, lutando nas minhas lutas ali, sempre fazendo o que dava pra fazer. E aí, depois que você cria o hábito e entende a necessidade do conhecimento, você não sai mais da condição de aprendiz. Então, o dia que eu entendi a necessidade real do conhecimento, e eu vi que o meu tempo tava passando, eu falei, cara, eu tenho menos tempo pra chegar. Eu vou ter que ter 10 vezes mais empenho. Aí, nessa época, eu cheguei a ler 4 livros por semana. Porque eu tinha que fazer mais. O empenho que eu tinha até naquele degrau não só me conduziria a resultado baseado naquele nível de empenho. Esforço mediano e resultado mediano. Esforço extraordinário e resultado extraordinário. Então, eu dobrei meus esforços pra dobrar o meu nível de conhecimento. Quantas horas você ficava por dia? Ah, qualquer tempo vago pra mim era leitura. Então, tinha dia que eu ficava 6, 7 horas lendo. Na época de correr atrás de trabalho, que... Anotando também? Anotando. Eu tenho a memória fotográfica, eu costumo dizer. Então, eu sou um cara muito de memorizar as coisas, assim. Eu sei, por exemplo, quem tava em campo na seleção de 70. Carlos Alberto, Blit, Crudald, Autostão, Piazza, Pelé, Rivellini, Jesse Azzin, Félix e Everaldo. Eu sei isso, sim, porque eu li uma vez isso. Eu não esqueci nem a ordem da foto oficial. Eu sempre tive essa ideia da memória fotográfica. Então, no período que eu tava lendo 4 livros por semana, foi o período que eu entendi que eu tinha menos tempo e que eu precisava ter o mesmo conhecimento que os demais. Então, tinha uma galera muito à minha frente e não adiantava reclamar que ela estava à minha frente, porque os caras tinham tido algum tipo de privilégio e eu não tinha tido esses privilégios. Eu entendi isso e falei, cara, nesse período, eu preciso esforçar mais com esses caras pra tentar alcançar o nível de conhecimento que esses caras têm. Porque se esses caras conseguem o resultado que eles conseguem com esse conhecimento, eu preciso ter esse conhecimento. Não era garantia que eu ia conseguir aquele resultado, mas se eu tivesse o mesmo conhecimento, eu me colocava em condição de igualdade pra aquele jogo. Eu cheguei na praia vendendo água num dia comum e aí eu sempre falei muito, que eu entendi em um dado momento da minha caminhada, que o relacionamento é o que você tem de mais precioso. O relacionamento proporcionou esse encontro nosso aqui. Então, o relacionamento é o precioso. 20% de qualquer coisa é talento, 80% é relacionamento. No futebol, inclusive, vários não conseguiram chegar porque eram bons jogadores, mas péssimos em relacionamento, em postura, e aí fica pelo caminho. Na praia, a mesma coisa. Eu tinha que a praia, o público da praia muda todo dia. Todo dia tem um outro público ali. Então, isso me forçava a conhecer pessoas todo dia. Oferecer meu produto todo dia pra novas pessoas. E isso, pra mim, era muito bom. Aí, um dia, eu tô oferecendo um produto pra um grupo de turista e um desses turistas tava falando de crise, tava falando que o Brasil já tava numa situação que não dava mais pra apostar no Brasil, que ele tava indo embora do Brasil. Eu terminei de vender água pra um cara e virei pra esse cara e falei que o Brasil não tava em crise. Aí ele virou pra mim e falou, você pensa que você é quem, cara? Você é a crise. Olha pra você, você vende água na praia, irmão. Você tá no sub do subempreto, tá querendo discutir crise comigo, e aí o cara começou a me bater. E naquele momento ali, eu demonstrei a resposta dessa pergunta que você tá me fazendo. Qual era o diferencial do Rick ali? O que a galera não consegue? Porque eu tinha muito controle emocional. Sem controle emocional, cara, você... Você não aguenta um maracanã lotado te vaiando. Você não volta no outro jogo. Você fala, cara, não é pra mim. Eu não mereço isso. Eu não sou isso aí. Com controle emocional, você fala, é isso mesmo, cara. Se eu não quiser essa vaia, eu que melhore no meu bastidor e volto no outro jogo, faço melhor do que isso. Mas essa vaia só vai me motivar. E eu sempre fui isso. Eu sempre usei o controle emocional ao meu favor. E por não desenvolver o controle das emoções, a galera não consegue suportar o caos. A galera não consegue suportar uma vaia no maracanã. A galera não consegue suportar alguém falando que você é a crise. A galera não consegue suportar uma adversidade. Então eu sempre fui emocionalmente controlado. Desenvolvi a arte de ter a habilidade de juntar os meus cacos e voltar pra arena depois de uma queda brusca. Eu tive berço, que é muito importante. O meu pai, apesar de ser um cara que estudou pouquíssimo, estudou a quarta série de grupo, ele é um cara muito emocionalmente controlado. E minha mãe quase morreu num derrame cerebral em 1985. E meu pai tinha, sei lá, 30 e poucos anos quando isso aconteceu. Aí no leito ali do hospital, com a minha mãe com sangue derramando na cabeça, o médico virou pro meu pai, quando ele chegou com a minha mãe no hospital e com os filhos, o médico virou pro meu pai e falou, pode chamar os filhos pra ver a mãe pela última vez em vida, porque ela não vai passar dessa cirurgia. E ali meu pai chamou os filhos pra fazer uma reunião com os filhos e falou, olha, nós nos comportamos como uma empresa, onde eu sou líder, a mãe de vocês é outra líder e vocês são nossos liderados. E segundo a medicina, a mãe de vocês não vai passar dessa data. E se isso acontecer, eu, líder, vou precisar de vocês liderados pra suportar esse momento comigo. Então meu pai demonstrou ali, numa possibilidade de perda da esposa, que minha mãe tá viva até hoje, pra honra e glória do Deus que servimos, 38 anos depois daquela cirurgia, ela tá viva até hoje, mas naquele momento ali, meu pai não tinha a menor noção de qual seria o resultado daquela cirurgia, ele já demonstrou um controle emocional absurdo. Ele não chegou na frente dos filhos no desespero, no choro, nós estamos perdidos, corre lá pra ver sua mãe que ela tá morrendo. Em nenhum segundo ele fez aquilo. Meu pai é tão espelho pra mim que eu um dia perguntei pra ele, pai, o que é aquilo que o senhor fez no dia do derrame cerebral da minha mãe? Ele falou, o nome daquilo é controle emocional. Alguém precisava transparecer firmeza e convicção de que dava pra passar por aquele momento sem surtar. E eu como líder precisava ser esse alguém. E aí eu aprendi ali, falei, caraca, esse cara quase perdeu a esposa. Tem filho aqui que tá amamentando ainda. E ele suportou aquilo, contou até 10 e suportou pra passar essa informação pros seus liderados. Eu preciso aprender sobre essa aula. Porque pra mim, Diego, tudo é sala de aula. Eu enxergo que eu não tive a oportunidade de fazer faculdade, então eu fiz a faculdade da vida. Eu aprendi na faculdade da vida que é tudo sala de aula. Qualquer situação que me acontece é uma aula que eu preciso tomar nota, isso aqui eu quero pra minha vida, isso aqui eu não quero pra minha vida, isso aqui eu descarto, isso aqui eu levo. Você se denomina mensageiro aprendiz, né? Mensageiro aprendiz sempre. E aquela aula foi importante pra mim. Eu vi meu pai ter aquela postura e perguntar ao meu pai por que daquela postura e não me esquecer daquela postura e não me esquecer dessa parada do controle emocional foi muito importante pra mim. Naquela época eu não entendia sobre gestão das emoções, o termo controle emocional. Certo. Não existia, não tinha internet, tinha nada disso. Eu era um garoto perdendo a mãe também, igual meu pai perdendo a esposa. Mas ver meu pai estar emocionalmente controlado na possibilidade de perder uma esposa num hospital público me levou a fazer também gestão das emoções. Então eu sempre cuidei das minhas emoções no mesmo caos. Porque você imagina, um garoto que encarou a fome, a miséria, a escassez e escolheu o livro ao invés de escolher o fuzil, já é gestão de emoção. Sim. Porque é mais rápido. No lugar onde eu nasci, o fuzil é muito exposto. No lugar onde eu fui criado, o tráfico é muito exposto. É muito sedutor a ideia, eu nunca fui convidado ao tráfico por causa da minha postura. Eu costumo dizer que a sua postura determina até que convite que vão te fazer. Nunca me convidaram para fumar um cigarro de maconha, porque eu não dei esse espaço. Mas o Diego me chamou para o podcast dele. Por causa do espaço, caraca, esse cara, a mensagem dele contribui. Eu não dei ao traficante a oportunidade de me chamar para ser um dos dele. E eu conheci muito, porque quando você nasce na realidade onde eu nasci, meu parceiro, você não tem essa de falar, nunca conheci, não, não tem essa. Todo mundo conhece todo mundo.